Oi gente, eu sou Maristela Miller e eu tô aqui para parabenizar esse grupo incrível, grupo GGB, 41 anos bem assumidos, eu que já tive a honra e a felicidade de estar com vocês na Avenida, na nossa parada linda, tamo junto nessa luta ativista de extrema importância, nessa luta justa pelos direitos humanos. Beijo, tamo junto, tô com vocês.